E aí galera, beleza, tamo aqui pra fazer um protesto da quadra de Barra de Santana, fala aí Jéssica O negócio é o seguinte, nós temos uma quadra aqui, esburacada, a pintura assim tá escondendo os buracos, mas é o seguinte, nós jogamos nela, mas tem umas pessoas aí que estão querendo fazer festa aqui na nossa quadra e nós não estamos achando muito bacana não, porque depois disso aqui fica um lixão, entendeu? Jéssica vai explicar mais direitinho aí Mostra a quadra aí como tá, mostra a quadra aí Bom rapaz, essa é a nossa quadra de esporte, tá ligado né? Aqui nós faz pratica esporte Aqui nós pratica esporte, é, um tempo desse nós pitamos a quadra aqui, nós viemos aqui da comunidade, pitamos aqui bem bonitinho, tá ligado? Sempre aumenta a voz Aí eu tô fazendo festa né boy, aí essas festas aí acabam com a quadra, deixa toda preguenta, acaba com a tinta Aí no outro dia a gente não a limpa, amanhã vocês vão ver o resultado, ó, hoje nós íamos rogar um amistoso, porque quadra serve pra rogar né? Já parece que nós fazemos festa, nós fazemos um amistoso hoje, tivemos que adiar o modo dessa festa, porque parece que a festa prevalece aqui dentro do Barra de Santana Então esse aí é o nosso protesto sobre a nossa quadra, que não é pra ter festa, quadra é pra praticar esporte, é pra rogar bola, jogar vôlei, tênis, o Nã quer falar E então galera, como eu ia dizendo, o incrível é que aqui na Barra de Santana tem um clube de festa, mas eles tem que fazer festa na nossa quadra pra bagunçar a nossa quadra, essa quadra é nossa essa porra Ô, oi, valeu Verdade, ó, tem um clube pra fazer festa, é porque é fazendo a nossa quadra, porque a quadra é pra rogar bola, meu irmão, isso não pode não, isso tem que acabar Vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar, não é não, isso aqui é pra rogar bola, não é não, isso aqui é pra rogar bola, não é, cara, joga Não é pra rogar essa quadra, né? É, vai lá, vai lá Esses vândalos E aqui, aquela gatinha ali, véi É, meu irmão, isso aqui é um absurdo, tá ligado? Porque, ó, Marlinhos arranjou essa tinta aqui com o maior sacrifício, com o maior sacrifício pra pintar isso aqui Ajeitar tudo pra ficar bonitinho, com o campeonato, que vai vir aqui pra nós pra ficar na nossa quadra Aí pega, nós termina de pintar a quadra aí, né, deixa bem bonitinho, legalzinho, pra nós jogar a bola, né, ou jogar o campeonato Aí pega, chega o organizador das festas aí, ó Ufa, deve meio pintar a quadra agora Ihhh, essa quadra tá bacana, pra ptc festa Ei, do buchão Quanto é que vai ser a entrada aí da festa? Mi, 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 a pica Mas, mas quanto é que vai ser o uísque aí pra me tomar na hora? Só, só, só na hora Não, digo aí, homem, quem vai ser o, a banda que vai tocar aí? Mi, mi, a pica Dar o pica E, e todo mundo pra fora, vai vai, vai começar a festa Voa, 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 voa Vobra, voa, venda Oi, galera do Bar, fica mais grande E o Alexio Sertânia E aí galera, estamos aqui, já está acontecendo a festa dessa porra aqui na quadra de Barra de Santana Esse Fortaleza, Renan, vai beber um sinho Estamos aqui novamente na quadra de Barra de Santana Para mostrar para vocês a quadra, como ficou no outro dia da festa Então galera, não está do jeito que nós citamos um lixão Está diferente porque alguns faladores foram avisar para o organizador da festa Que nós estávamos fazendo um vídeo de protesto E então, logo cedo, ele veio barrer aqui Barrer Então, ele limpou tudo Mas deu para nós observar o chão melado de bebida, todo galado Olha aí, filma o chão aí Filma o chão Cadê ele? Está pegando ali Olha o cebozeiro que ficou no chão da quadra Que bosta Olha a cebozeira aí que ficou Olha aqui, olha a situação que ficou no nosso aquário Pois é, né? Pintamos tudo legalzinho aquário Deixamos bonito Aí, faz uma festa dessa, cara O pessoal, na função disso aqui, isso é uma vergonha, pelo amor de Deus Tanto sacrifico para pintar isso aqui Os caras vêm de 12 horas em conta aqui no solquendo pintar uma quadra dessa Aí pega para uma festa em vão aqui, sem necessidade Tem um clube para fazer E vem aqui sujar o piso da quadra Isso não pode não Ainda mais, essa festa estragou o amistoso que nós íamos jogar ontem E vemos que ia via para hoje Aí vamos jogar aqui, né? Nessa cebozeira Pois é, e vem um time aí jogar contra nós hoje Vai ver aqui a cebozeira que fizeram Só uma vergonha para parar de Santana, pelo amor de Deus Isso não pode acontecer Pois é, eles já limparam a quadra Mas antes de nós pintar essa quadra aqui Teve uma festa E eu vou mostrar algumas imagens como ficou a quadra Toda suja, cheia de coisa aí Veja aí O que é 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 Se inscreva no canal.